Vem. Vem, seja você quem for. Não importa se você é um infiel, um idólatra ou um adorador do fogo. Vem. Nossa irmandade não é um lugar de desespero. Vem. Mesmo tendo violado o seu juramento cem vezes, vem assim mesmo. Vem. E direi em segredo aonde leva esta dança. Vê como as partículas do ar e os grãos de areia do deserto giram desnorteados. Cada átomo, feliz ou miserável, gira apaixonado em torno do sol. Ninguém fala para si mesmo em voz alta, já que todos somos um. Falemos deste outro modo. Os pés e as mãos conhecem o desejo da alma. Fechemos então a boca e conversemos através da alma. Sua alma conhece o destino de tudo, passo a passo. Vem. Se lhe interessa, posso mostrar. Além das ideias de certo e errado, há um campo. Eu lhe encontrarei lá. Quando a alma se deita naquela grama, o mundo está preenchido demais para que falemos dele. Ideias, linguagem e mesmo a frase cada um não fazem mais nenhum sentido. A brisa matinal tem segredos a lhe contar. Não volte a dormir. Você precisa perguntar por aquilo que realmente deseja. Não volte a dormir. As pessoas estão indo e vindo através da soleira onde os dois mundos se tocam. A porta é arredondada e está aberta. Não volte a dormir. A luz matinal, cheia de pequenas partículas a dançar e o grandioso a girar. Nossas almas dançam contigo. Sem pés. Elas dançam. Você pode vê-las quando eu sussurro em seus ouvidos? Os amantes trabalham. De modo que quando o corpo e a alma não mais estiverem juntos, seu amor será livre. Banhe-se na água da sabedoria, de modo que não tenha arrependimentos de seu tempo neste mundo. O amor é o núcleo vital da alma. E de tudo o que vê, apenas o amor é infinito. Sua não existência antes de seu nascimento é o céu no leste. Sua morte está no horizonte oeste, com você aqui no meio. O caminho não leva nem ao leste nem ao oeste, mas pra dentro. Bata suas asas de amor e as faça fortes. Esqueça a ideia das escadas religiosas. O amor é o telhado. Seus sentidos são calhas d'água. Beba a chuva diretamente do telhado. Calhas são facilmente quebradas e por vezes precisam ser trocadas. Recite este poema em seu peito. Não se preocupe como ele soa passando por sua boca. Um corpo humano é um arco. Respiração e linguagem são flechas. Quando a aljava está gasta ou as flechas se acabaram, não há nada mais para o arco realizar. O ser humano é uma casa de hóspedes. Toda manhã há uma nova chegada. A alegria, a depressão, a falta de sentido chegam como visitantes inesperados. Receba e entretenha a todos, mesmo que seja uma multidão de dores que violentamente varrem sua casa e tiram seus móveis. Ainda assim, trate seus hóspedes honradamente. Eles podem estar te limpando para um novo prazer. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia. Encontre-os à porta rindo. Agradeça a quem vem. Porque cada um foi enviado como um guardião do além. Adentrando ao grande mistério que há, nós não somos proprietários de nada. O que é então este senso de competição que sentimos antes de partirmos um por um através do mesmo portal? Se você abriu seu coração para o amado, você está ajudando pessoas que desconhece. E que nunca viu. Isto que digo é verdade? Diga sim. Rápido. Acaso já saiba o que já sabia desde antes do início deste universo. Na casa dos amantes a música nunca afinda. As paredes são feitas de canções. E o próprio chão dança. Fazendo o que os outros me mandavam fazer, fui cego. Vindo quando os outros me chamavam, me perdi. Então, eu abandonei a todos, incluindo a mim. Então, eu achei a todos, incluindo a mim. Hoje estou sorrindo para mim mesmo. Não resta desejo algum em meu coração. Ou talvez não reste sequer um coração. Livre de todo desejo, me sento quieto como a terra. Meu lamento silencioso ecoa como um trovão através do universo. Eu não estou preocupado. Sei que não será ouvido por mais ninguém além de mim. Há apenas a doação e o único presente é o amor. Não se preocupe com o que os outros irão pensar. Há apenas a doação e o único presente é o amor. Não alimente seu corpo, pois ele será sacrificado. Alimente seu coração, pois será ele que ascenderá aos céus. Há apenas esta doação. Eleve suas palavras, não sua voz. É a chuva que faz florescer, não o trovão. Sob sua luz eu aprendi como amar. Ante sua beleza, como compor poemas. Você dança em meu peito, onde ninguém o vê. Por vezes tenho lhe visto. E isto que contemplo torna-se minha arte. O som de tambores se eleva pelo ar. São uma pulsação, meu coração. Uma voz dentre os batimentos me diz. Eu sei que está cansado. Mas venha. Este é o caminho. Está com ciúmes da generosidade do oceano? Por que se recusaria a doar esta alegria aos outros? Os peixes não guardam o líquido sagrado em canecas. Eles nadam nesta imensidão de liberdade fluida. O que foi? Legenda Adriana Zanotto